Quer cuidar bem da saúde dos seus olhos? Então, depois que você sair do seu oftalmologista, não compre seu óculos sem passar aqui na ótica dinâmica. Precisou, receituário ou então solar, o endereço certo é aqui na ótica dinâmica, na Avenida Brasil, entre T12 e T13 e tem também ótica dinâmica em Presidente Médici. Então, se você está precisando trocar o seu óculos ou então vai usar óculos, então você já sabe o endereço, é na ótica dinâmica que tem também óculos solar com muita qualidade. Lembrando que só aqui você encontra a revenda de óculos do Dr. Ray, Dr. Hollywood, você vai encontrar também aqui na ótica dinâmica os óculos Ray-Ban. Ray-Ban você já sabe que é qualidade e padrão, então não perde tempo e corre aqui na ótica dinâmica que você vai comprar aqui, sabe por quanto? Olha só, em até 5 vezes pelo crediário da loja e tem também no cartão em até 10 vezes. Então, se o seu problema é à vista, você já sabe que a ótica dinâmica vende a prazo, você pode ligar pelo 3421-0275. Pensou em cuidar muito bem da saúde dos seus olhos? Então não perde tempo e corre aqui para a ótica dinâmica.